A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, segunda-feira, na trigésima terceira semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então, o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga? Pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, Jesus se aproximava de um cego que estava à beira do caminho. Jesus ainda hoje se aproxima de nós. Se aproxima de todos. É o Emmanuel, o Deus conosco. Precisamos perceber e acreditar nesta presença. Precisamos, como o cego de Jericó, nos interessarmos por esta presença, o buscar, o encontrar, e colocar diante dele nossas necessidades. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas vezes, as tantas preocupações e ocupações desta vida nos afastam desta percepção, deste tempo para perceber Jesus em nossas vidas. E vamos ficando como que cegos. Não vemos e não sentimos Jesus. Deus é amor. Sempre nos dá novas oportunidades. Nos espera. E basta que alguém ou algum acontecimento nos leve até Ele. E ao percebermos Sua presença, Ele quer nos perguntar. O que queres que eu faça por ti? Que tenhamos a coragem de pedir para o ver. Senhor, eu quero enxergar de novo. Ver de novo a graça e a ação de Deus em nossas vidas. Ver e sentir Sua presença em nós. Ver e sentir que nada podemos e nada somos sem Deus. E com toda certeza, basta pedirmos com fé. E Jesus nos dirá. Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Então, seremos salvos e voltaremos a ver e a sentir a presença de Deus. Um ótimo dia na paz do Senhor. Senhor, e amém. 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 Obrigado.